Que o Saitama é o ser mais forte do universo de One Punch Man, ninguém duvida disso. Com apenas um soco pra valer, o herói consegue destruir monstros que heróis como Tatsumaki e Silver Fang penam para vencer. Mas, será que no caminho para o seu heroísmo, o ódio do Saitama pode ser cruel contra a Terra? E o Saitama é o Saitama é o Saitama. E essa fala marcante dele para o Garou nos últimos capítulos. Então, se você está curioso sobre o que a gente vai discutir por aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque assim você começa a ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. Clica aí no botão vermelhinho ou compartilha esse vídeo com seus amigos e assim você continua a ajudar a gente a bater a nossa meta. Vamos lá né, finalmente a luta contra o Garou começou né, faz uns 3, 4 capítulos que a gente está observando né, essa luta entre o Garou e também o Saitama né. Na verdade era só ali o Saitama meio que brincando com o Garou né, meio que tipo satirizando o personagem ou coisa do tipo né, pegando no pé dele, puxando o pé do Garou nessas circunstâncias. Mas no último capítulo, finalmente pelo que dá a entender, ou o Saitama vai começar a lutar contra o Garou, ou alguns outros heróis podem aparecer para atrapalhar a batalha deles. A gente sabe realmente que muitas coisas em One Punch Man pode acontecer até que uma luta realmente seja concretizada. E a gente tem ali o Saitama conduzindo ali o caçador meio que numa base de uma humilhação né, conduzindo ele ali através de conceitos, palavras, ações e até mesmo demonstração sobre o seu poder. A forma como ele começa a demonstrar um pouquinho da sua força chama a atenção do Garou, até mesmo fazendo ele se lembrar que aquele cara careca era o rapaz que estava parando ele durante todo esse tempo. Mas, durante esses confrontamentos ali do Saitama para o Garou, existe uma frase ali do personagem que chamou a minha atenção e que ele realmente havia acabado ali de dizer algo como uma espécie, um poder ou até mesmo uma vontade de destruir o mundo, o que chamou a minha atenção e provavelmente chamou a atenção de todas as pessoas do fandom de One Punch Man. E aí, eu realmente fiquei pensando né, fiquei discutindo com a galera nos comentários, lá no Discord, inclusive se você não participa do nosso servidor, o link está na descrição desse vídeo, a gente discute bastante sobre o One Punch Man e outras obras também. E eu nunca tinha parado para pensar nisso né, de que qualquer coisa que o Saitama dá um soco para valer, ele acaba destruindo. E além disso tudo né, como o Saitama ele tem essa capacidade, porque ele fala para o Garou ali na maior naturalidade né, eu estou até mesmo tão de saco cheio que eu estou ali pensando em destruir a terra para viver em paz. E aí ele segue o raciocínio dele de uma forma ali, algo natural, enquanto o Garou fica em choque, tipo assim, caraca o maluco vai destruir a terra com apenas um soco. E se você parar para pensar, faz um buta sentido isso. E se a gente conectar um pouquinho mais além, o maior protetor da terra e aquilo que está se voltando contra os heróis e querendo destruir toda a humanidade, ele é o God. E o Saitama tendo o poder para destruir a terra, faz uma ligação direta dele ser ali o oponente direto do God. Dessa forma como o Saitama desdiscou as suas próprias palavras de ter a capacidade de destruir um planeta. Olha só a destruição que ele causou na lua só por ser atingido ali por uma ajoelhada do Boros né, e ser levado até ali o asteroide da terra. Então a gente consegue ver essas circunstâncias de uma forma bem interessante, para demonstrar que a força do Saitama é tão surreal, que se ele der um soco ali no planeta, ele todo é destruído. Se ele der um soco ali na terra, ela toda pode ser destruída. Essa forma realmente de se pensar sobre o poder do personagem é algo completamente interessante. O que marca que o mangá de One Punch Man pode ir para uma linha um pouco complicada. Pode ir para uma linha de até mesmo sempre brincar com esse intuito e com essa personalidade perigosa do Saitama. Que por mais que ele entenda um pouco sobre o heroísmo e sobre essas situações, na qual hoje ele está dando uma lição de moral ali para cima do Garou, se uma das coisas começarem a mexer muito com o personagem, principalmente com a sua casa, ele passa até mesmo ali a ameaçar a existência do planeta terra. Passando ali a ameaçar a existência do planeta terra, o Saitama se torna inimigo de God. E a gente sabe né, tudo bem que o Saitama ele tem ali a característica de um personagem que tem um conceito de heroísmo muito grande né, visto até mesmo ali as lições de moral que ele dá para cima ali do Garou. Tanto para o Garou, se você acompanha ali a webcomic, tem as lições que ele dá para Tatsumaki, que ele dá ali também para o próprio Mask. A gente consegue ver essas lições que o Saitama sempre dá sobre heroísmo. Mas essa pegada que o Murata está dando para o Saitama no mangá, nessas falas sobre destruir a terra, agora eu não me lembro se ele fala essas coisas na webcomic, eu acho que não, me corrija nos comentários se eu estiver errado. Mas o fato importante é que essas falas do Saitama passam para nós uma imagem completamente diferente dele, de que ele vai ter essas conexões com um personagem na qual pode começar a pegar ranço de tudo. E que a gente consegue ver que essas circunstâncias podem ser levadas para algo extremo. Tem um personagem na Liga da Justiça, na verdade na DC, que tem uma conexão muito parecida com o Saitama. Tudo bem que o Superman não tem a capacidade de destruir os seus inimigos com apenas um soco, mas tanto o Saitama quanto também o Superman, eles vivem ali meio que sobrepujando a sua força para não aplacar todos os seus oponentes ou até mesmo não afetar o planeta Terra de um jeito muito conceitual. E que alguém extremamente forte, como o Superman, depois de uma perda ali de uma pessoa na qual ele mais ama, fica meio que doidão e se autoproclama ditador do planeta Terra. Essa é a temática e a história ali conectada sobre o Superman em Liga da Justiça Injustice. Se você sabe ali o jogo na qual os heróis acabam caindo na porrada contra o Superman para parar ele em um futuro completamente distópico, essa é uma conexão na qual se assemelha muito com aquilo que o Saitama pode fazer com o planeta Terra se algo realmente sair fora do seu controle. No caso do Saitama, a coisa que ele mais ama é a sua casa, a coisa que ele mais quer ali bem e longe de qualquer perigo é a sua casa. Se o seu lar for destruído mais uma vez, não sei o que ele pode fazer realmente no mangá. Então, se no caso do Superman, ele acabou matando todo mundo, destruindo quase todo o planeta por causa do amor da sua vida que acabou sendo morta ali em seus braços, a gente consegue ver ali que se a casa do Saitama for destruída mais uma vez, talvez não exista mais planeta Terra para morar. Mas sei que ele não vai apenas ser um ditador ali da Terra, já que ameaçou a existência dela. E o fato mais importante é o que a gente vai conseguir vislumbrar daqui pra frente das relações entre Saitama e o universo de One Punch Man. Essa brincadeira que o One e o Murata faz em volta ali do Saitama, ser alguém que tem um perfil heróico, mas sempre tá ali também brincando com algumas ameaças de que um vilão faria ali através dos seus poderes, é algo que dá essa graça, é algo que deixa ainda o mangá de One Punch Man completamente aberto em direção ao seu final. E aí E aí E aí E aí